Me dá imagens, por gentileza, enche a tela aqui pra mim, com essas imagens. Põe aqui, meninos, por favor, do rapazinho ali, olha ali, dá uma olhada. O homem foi preso por atirar na ex quando ela estava sendo levada para o hospital, gente. Olha isso, no meio do caminho ali, ó, o carro passando e aí a moto vem do lado. Você vê a hora que ele estica o braço ali e dispara contra a ex. Ô, Pathy, o que que aconteceu? Pois é, Manu, mais um caso triste aí de tentativa de feminicídio, né? Olha só, esse caso aconteceu no dia 4, no dia 5, na verdade, madrugada do dia 5. E ontem, a delegacia da mulher lá de Planaltina, junto com a delegacia de padre Bernardo, conseguiu prender aí o autor dessa tentativa de feminicídio. A história foi a seguinte, segundo a polícia civil, se trata-se de um casal ali que vivia entre brigas, né, separados, ali estavam separados, esse casal estava separado. Só que este homem foi buscar a mulher em uma festa com a família, ela estava ali festejando, ele foi até o local, achou ruim dela estar nesse lugar e levou essa mulher para casa. Lá teve uma discussão, ele acabou ferindo essa mulher, este homem ligou para a irmã dela, contando que ela estava machucada e falando para que buscassem, então, a vítima para levá-la até um hospital. Assim, essa irmã fez junto com um amigo, foi até a casa, buscou a mulher que estava ferida e, assim que eles estavam se deslocando para uma unidade de saúde, este homem, esse ex-companheiro dela, foi atrás, empareou ali a moto, né, ao lado do carro e deu cinco disparos. Efetuou cinco disparos contra um veículo, um tiro atingiu, então, a ex-mulher. Ela foi de imediato, já o pessoal seguiu ali para o hospital e foi socorrida. Agora, então, depois de alguns dias, a polícia conseguiu prender prisão preventiva deste ex-companheiro aí, deste autor, dessa tentativa de feminicídio, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente a respeito dessa tentativa de feminicídio. Até quando a gente vai ver isso, né?